Jejuamos. E agora? O que fazer? Eu sou o Vagnão e eu tenho uma palavra pra você. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar todos os irmãos que se envolveram, os irmãos evangélicos, católicos, todos, todos que se comprometeram ontem a tirar um dia de jejum e oração pelo Brasil, pela nação brasileira e pelas autoridades desse país. Eu acredito que ontem Deus moveu grandes coisas no Brasil, eu tenho certeza disso. Eu também recebi o vídeo do presidente Bolsonaro orando lá junto com um pastor, um padre, e foi muito bonito aquele momento. Parabéns lá ao pastor, ao padre que estavam ali naquele momento de consagração e de oração. Mas e aí, Vagnão? O que a gente faz agora? Agora é momento de perseverar. É momento de ficar na posição, na posição de batalha, sabendo nós que a partir de agora quem peleja por nós é o Senhor dos Exércitos. Não desespere o teu coração, não perca o foco, não perca a tua fé, permaneça no lugar que Deus te colocou, sem se distrair. Quando Deus dá o livramento ao povo de Deus, naquela ocasião de Josafá, Deus dá ordem a eles para que eles fossem à guerra. E olha que interessante isso. Não é porque Deus ia guerrear por eles, que eles tinham que deixar de ir até o lugar da batalha. E o que é que isso nos ensina hoje? Que nós temos que ir até o lugar da batalha com a consciência e com a confiança de que Deus estará lutando as nossas guerras. De que Deus está mudando a situação do Brasil. De que Deus está acabando com essa praga que sobreveio nossa nação. Eu vi muitos vídeos ontem e hoje de pessoas pelas avenidas, pelas ruas, pelas praças, orando e intercedendo pela nação. E eu posso falar uma coisa para você? Eu estou muito orgulhoso de você. Porém agora o que nós temos que fazer é nos manter na posição. Lembre-se sempre, o que a igreja fez ontem nessa nação é algo inédito e incrível. Lembre-se disso. Não foi por empolgação, não foi porque você é uma Maria e vai com as outras. Mas foi algo que Deus moveu sobre o Brasil. E não só o Brasil fez isso, como muitas nações tiveram dias de clamor e oração ao nosso Deus. Em Tiago capítulo 1, versículo 2 diz assim. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O momento agora é de perseverança. Independente das vozes que eu ouvir, eu vou ficar firme e perseverante naquilo que Deus disse. Porque eu não ando por vista, mas eu ando pela fé. O nosso jejum foi o jejum da mudança. E esse jejum é o primeiro de muitos que virão. Algo também muito importante a se lembrar é sobre o arrependimento. Se ontem nós nos arrependemos dos nossos pecados, hoje nós devemos mostrar os frutos desse arrependimento. Deixe a mentira, deixe a prostituição, deixe para trás tudo aquilo que te separa de Deus. E viva uma vida nova em Cristo Jesus. Uma vida de propósito, uma vida de perseverança. Estejamos atentos ao que Deus fará nos próximos dias. Como diz o apóstolo Luiz Hermínio, a igreja gerou um filho chamado Justiça. Que Deus abençoe você grandemente. E até o próximo vídeo.